A gente se vê em casa A gente se vê em casa A gente se vê em casa Ai, estou-me a arranjar isto Chibou-me uma bomba Que andavas a chorar Chibou-me uma bomba Que ainda andavas a enganhar A noite é uma assassina A noite é tua inimiga A noite não é menina Com quem se queira casar Mas a culpa é minha Para que é que eu fui falar Só para te tirar do sério Só para te tirar sossego A culpa é minha Para que é que eu fui falar Para que é que eu te deixo amigo A culpa nunca foi tua Eu é que sou borrego Aos cus levantados pá Eu é que sou borrego Eu é que sou borrego Borrego, borrego Chegou-me uma sereia que andavas a chorar Chegou-me uma sereia que ainda andavas a engonhar A lua é uma assassina, a lua é tua inimiga A lua não é menina com quem se queira dançar Mas a culpa minha é para que é que eu fui falar Só para te tirar do sério, só para te tirar do sério A culpa minha é para que é que eu fui falar Eu te deixo amigo, a culpa nunca foi tua Eu juro, eu é que sou um burreiro Um burro, um burreiro Eu é que sou um burro, um boelo Um burro, um burreiro Um burro, um burro, um burro 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 Menem, menem, faz-me uma prova dos nove, faz-me uns novos fora, faz-me uma equaçãozinha qualquer, só para saber porquê que eu fui lá, menem. Vocês façam também uma contínua, uma cena qualquer, só para saber porquê que eu fui lá. Porquê que eu fui lá, porquê que eu sou borrego, borrego, borrego? Porquê que eu sou borrego, borrego, borrego? Porquê que eu sou um bar todo, borrego, borrego? Porquê que eu sou borrego, alguém me fez assim? Eu é que sou borrego, eu é que sou borrego, eu é que sou borrego. Eu é que sou borrego, eu é que sou borrego. Eu é que sou meu raro Conan, muito obrigada Obrigada, meus queridos Lúcia do Valbúcio Avançador Bolos Muito obrigada por teres visto este vídeo E se gostaste, já sabes, faz um like Comenta e clica aqui para subscrever o canal Ou ainda podes ver outro vídeo aqui Se não fizeres nenhuma destas coisas Há uma suricata que vai morrer no Botsuana Vá lá, pelas suricatas